Quem sabe se organizar, com certeza se projeta Se na festa não tivesse nenhum tipo de poeta A cultura não teria como se tomar com festa É como artista e poeta que resido neste cor Por falta de um companheiro estou ouvindo o cantar só E peço uma salva de palmas para a cultura brincar Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Na sofrer do engadeiro, fim da participação Cantei de repente canção, mas estou me terminando agora Com peço feito na hora que quer dizer Coqueiro da Bahia É bom se cantar de dois, que a gente canta sozinho Poder perder o caminho, jogando de mundo afora Mas Deus de Nossa Senhora está na minha companhia Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Obrigado a cada um que aqui se encontra pra gente Aliviando, repreende que a gente se me anamora Me despeço e vou embora, mas se eu pudesse não ia Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Eu vou, quer ir, mas eu vou